A paz do Senhor Jesus! Peguei o vídeo do Arnaldo, fiz uma edição diferente, colocando alguns elementos mediante as tuas palavras. Vamos ver como é que ficou? Eu gosto muito de viajar de navio, sabia? Adoro. Mas não gosto muito de cruzeiro, não. Eu prefiro atlético mineiro. Eu fui de navio porque eu queria conhecer o Mar Morto, já que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele estava vivo. Primeiramente, eu sugeri que nós fôssemos no meu jato particular, né? Mas ele estava tão sujo que eu preferi deixá-lo no lava-jato. E chegando na Europa, o pessoal queria ir de trem-balo, mas eu não fui porque eu sou diabético. Não só diabético, como também noitiabético. Apesar disso, eu tenho um físico muito bom. O nome dele é Albert Einstein. Fiz faculdade de letras e me dei tão bem que resolvi fazer doutorado em palavras. Nos esportes, eu também me destaquei. Jogava tênis, sapatos, meias. Mas eu sou um herói. Sou um herói. Eu servi na Segunda Guerra. Servi de mau exemplo. Eu era um desertor. Fui exilado na época da ditadura e só voltei ao Brasil na época da dita mole. Nunca fumei maconha e nem boa conha. Nunca cheirei coca e muito menos injetei guaraná. Sou contra as drogas. Por isso que eu não entro em drogaria. Uma coisa que eu admiro nas mulheres é a transparência. Uma saia transparente, uma camisa transparente. Mas eu não sou tarado, não. Eu sou normal. Como todo mundo. Há um tempo atrás, eu estava me sentindo só. Não tinha com quem conversar. Foi então que eu tive a ideia de comprar um carro conversível. Então é assim. Aprendi que tudo na vida tem solução. Mas para isso, é preciso soluçar. Mas em matéria de humildade, meu camarada, não tem ninguém mais humilde do que eu. Modéstia à parte, eu sou o melhor. Mas eu não sou daqueles caras materialistas. Tanto é que eu não paguei a conta, cortaram meu telefone e eu não estou nem ligando. Eu mesmo, eu já lutei com o bifur. E eu era bom. Eu era bom. Meus adversários é que eram maus. Aí eu cansei de arte marcial e tentei ser cantor. Cantava sem dó. Sem dó, sem ré, sem fá, sem lá. Acho que foi por isso que não deu certo. Aí eu larguei tudo, sabe? Agora eu vivo de renda. A renda que eu costuro lá para vender, porque está brabo, viu? Deixar aqui uma breve palavrinha para o Arnaldo, agora no final. É isso aí, Arnaldo. Sua mãe já falou de Jesus para você, muitas vezes, né? E você tem um profundo respeito pela sua mãe, pelo vídeo que eu vi, seu, né? Mas nunca é demais te dizer, né? Isso não vai servir como justificativo no dia do juízo, de você dizer que os pastores eram pilantra, que eram ladrões, que enganavam. Então, o importante é você. Aceite a proposta da tua mãe, converse com ela, abra teu coração para Jesus, Arnaldo, porque a gente nunca sabe qual é o dia do último suspiro, então vai ficar difícil, né? Se você não abrir o coração para Cristo agora. Assim como você denunciou as falhas do cristianismo, os enganos, as distorções, você também pode criar um novo personagem, o pastor sério, o pastor que prega a verdade, o pastor que mostra na Bíblia, e você querendo ajuda, no caso, se você já tem a tua mãe, é só pegar meu e-mail, entendeu? Então pense nisso, Deus te abençoe. E você que está assistindo esse vídeo, compartilhe. Faça sua inscrição no meu canal, se assim você desejar. Amém? Deus te abençoe. Amém.